A gente fala agora do Natal, gente. O Natal está chegando. Falta pouco pra dezembro, hein? Tá voando, né? Pois é, gente. Inclusive, a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou todos os preparativos aí pra decoração natalina da cidade. Vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso. Faltando pouco mais de dois meses para os festejos de fim de ano, a instalação da decoração natalina já começou em Três Lagoas. Quem anda pelas ruas da cidade pode observar os preparativos. Segundo a administração municipal, a ideia é que quanto mais cedo as decorações forem instaladas, mais tempo as pessoas terão para aproveitá-las. É o caso da fisioterapeuta Elane Ruiz, que adora o clima natalino pela cidade. Ela conta que todo esse cenário torna os momentos mais especiais ao lado de quem se ama. Geralmente a gente se reúne, né? A família toda, seja com a minha mãe, com a família da minha mãe ou com a minha sogra, com as crianças. A minha mãe tem o hábito de levar, eu tenho três crianças, então ela tem o hábito de levar as crianças para visitar, para tirar foto, para ver. Na praça, geralmente, que tem essa decoração, elas gostam bastante. A gente aproveita para curtir esse momento em família. Além de embelezar a cidade, a intenção das decorações é promover o turismo e o comércio local durante as festas de fim de ano, contagiando tanto quem vem de fora, quanto quem mora aqui. Essa é a expectativa do vigilante Sidraque Regis, que nos contou que visitar os pontos turísticos da cidade é um dos seus hobbies preferidos quando sai com a família. A gente está com a expectativa grande, a gente já espera mesmo que a cidade seja iluminada, que eles sempre fazem, já começaram a fazer. A gente costuma ir, tirar foto, visitar, brincar, comer, tudo que a gente puder fazer com as crianças, a gente faz. As decorações ficarão espalhadas por diversos pontos da cidade. Ruas, avenidas, igrejas, praças, além da Feira Central, do Bonearo Municipal e do Cristo Redentor. Outra atração desse período é a tradicional Cidade do Natal, que já é realizada há três anos em Três Lagoas. Uma estrutura natalina é montada com vários personagens de desenhos. A Cidade do Natal é realizada na esplanada da NOB, que fica na área central e traz alegria para todos. Os personagens são produzidos aqui neste ateliê, no Núcleo de Artesanato, no Departamento Municipal de Cultura de Três Lagoas. Assim como nos anos anteriores, as artesãs escolhem e confeccionam os personagens, que vão enriquecer e abrilhantar a cidade do Natal. As artesãs Vera Dutra e Franciele Ariane são as responsáveis pela confecção dos atrativos que compõem a Cidade do Natal, que neste ano ganhará 39 novos personagens. A construção desses personagens é feita com o máximo de detalhes, contendo uma estrutura metálica que ajuda a fixá-los no solo, além dos tecidos que dão forma a cada um. A Cidade do Natal começou muito tímida, porque a gente fazia uma pequena amostra na praça. Aí depois veio o projeto de fazer a Cidade do Natal aqui na esplanada, onde é confeccionada as casinhas e a gente decora cada casinha. Dentro de cada casinha é alusivo a um tema. E esse tema a gente procura personagens de histórias infantis, contos de fadas e tal. Quando você idealiza um personagem que ele vai tomando forma, é uma emoção muito grande. A gente fica assim, nossa, como que conseguimos? Muitas pessoas não sabem, mas todas as confecções para as festividades ao longo do ano, como carnaval, desfile cívico, festa do folclore e Natal, são feitas pelas mesmas mãos. E é gratificante quando está lá na Cidade do Natal, e aí a gente vê os familiares chegando, olhando, cada sorriso, as crianças felizes, não só crianças, adultos, idosos, ficam assim, maravilhados com cada personagem, com cada decoração, sabe? Coisa assim, é como se você estivesse dentro de um filme mesmo, sabe? Aqueles de cinema. A decoração de Natal na cidade tem o poder de mudar a atmosfera, espalhando alegria e envolvendo a todos. Além de proporcionar experiências mágicas durante a época natalina.